Oi, eu sou Alex Machado, psicólogo e músico, e neste vídeo vou te ensinar a fazer o seu timbre de guitarra limpo, sensacional, para várias aplicações. Sim, eu digo várias aplicações porque para muitas pessoas fazer um timbre limpo de guitarra é só você colocar o canal limpo e colocar um coros e coisas assim, mas vou te mostrar que dá pra gente fazer muito mais coisa. Ah, e detalhe, quem ficar até o final do vídeo tem uma dica sensacional, que é como fazer um timbre de shimmer, ou seja, estilo meio worship, mesmo em pedaleiras como a Tony Lab, que não tem esse efeito, tem como a gente fazer um efeito bem parecido, fica até o fim. Esse vídeo também foi resultado de vários pedidos que eu recebi, de coisas do tipo, Alex, me ajuda a fazer o som do John Mayer, me ajuda a tirar um timbre limpo, assim um assado, entenda que essas dicas servem para qualquer equipamento de guitarra, qualquer pedaleira, pedais, então vamos lá. Primeira coisa, eu vejo o timbre limpo de guitarra a partir de três categorias. A primeira categoria é o solid state, ou seja, o transistorizado, a segunda um timbre norte-americano, em terceiro lugar o timbre britânico. Esses três timbres são representados por três amplificadores clássicos que eu vou mostrar para vocês aqui. Para fazer esse som aqui, eu estou tocando a minha Tony Lab EX, mas serve porque esses amplificadores ou amplificadores semelhantes vão ter em várias pedaleiras por aí. Primeiro eu vou te mostrar o timbre transistor. Aqui é uma simulação de Roland Jazz Chorus. Características gerais desse timbre. Uma das vantagens de um timbre transistor é que, obviamente, ele vai ser bem menos sensível a saturar a partir da dinâmica. Então ele é bem linear. Talvez por isso, vários músicos de jazz não vejam problema em usar amplificadores transistorizados e várias gravações clássicas de jazz foram feitas com a guitarra plugada direto na mesa. Então assim, sem essa busca desesperada pelo timbre valvulado. Você vai ver que o timbre transistor ele satura bem menos, então eu posso tocar suave e forte e ele não vai reagir tanto assim. Quando que você pode querer um ampli desse? Um timbre limpo desse? Quando você quer fazer acompanhamentos, de repente com vários efeitos, coros, delays e tal, e ter certeza que ele vai ser limpo o tempo todo. Não vai saturar, não vai distorcer, vai ser transparente. Aqui nós temos um Jazz Chorus, né? Em outras pedaleiras da boss você pode ter o boss clean e timbres semelhantes assim, né? Ou alguns preamps de mic. Então aqui eu posso, por exemplo, adicionar um compressor apenas para arredondar as notas, né? Uma outra dica, caso você tenha um extrato como esta, é que você utilize as posições intermediárias. Ou aqui, na... que usa braço e ponte, desculpa, braço e meio, que te dá um timbre mais gordo e é ótimo para esse tipo de acompanhamento clean, sem distorção. E uma coisa legal da Strato que eu gosto é de fazer, de timbrar e colocar para tocar aqui no volume no 9, não no máximo. Que aí ela fica mais comportadinha ainda e usando o compressor para nivelar os volumes, fica ainda mais fácil e confortável de tocar. Claro, você pode adicionar um chorus, tá? E o chorus, que eu acho que é bem bacana, você pode pensar tanto em chorus analógico, como este aqui... Ou ainda um chorus digital, aqui ele se chama multicorus, é um chorus estéreo também. Então, ele tende a ser mais transparente e mais amplo, né? Então... Então, você pode adicionar um chorus, que eu acho que é bem bacana, você pode adicionar um chorus, que eu acho que é bom. Quando eu uso o chorus, eu tenho uma tendência a gostar de diminuir bastante o rate, que é a velocidade do efeito. Que eu gosto que o chorus seja um pouco mais discreto e não seja tão molhado, mas essa é questão de gosto. Tem gente que gosta exatamente do jeito que tá, né? Eu prefiro diminuir o rate dele aqui, ou seja, a velocidade, para o mínimo possível. Tá vendo? Então, ele fica quase como se não estivesse com o chorus. Há ali uma velocidade, uma flutuação, mas isso é gosto pessoal, tá? Então, ó... E pra fechar, você pode colocar um delay. Aqui eu gosto do delay tape, um delay de fita. Mas entenda bem, a base do meu timbre é o meu Holland Jazz Chorus, ou seja, o meu clean transistorizado. Meu clean sem saturação de válvula, porque eu quero dedilhar e não quero distorcer nada enquanto estou tocando, né? Tanto é que eu posso, por exemplo, tirar a modulação e tirar o reverb, deixar só o compressorzinho e ele... Isso aqui combina muito bem se a gente colocar um phaser... E diminuir o rate... E alou... Ainda por não! Ainda por não! Ainda por não. Ainda por não! Tá vendo? É bem fácil para você fazer esse timbre limpo. Uma segunda possibilidade de timbre limpo é do sotaque norte-americano, e obviamente eu estou falando de amplis Fender. Aqui eu coloquei um Fender Twin, clássico, super clássico. Na verdade, Fender Twin e Strato, para muitas pessoas, para muitas pessoas, para muitas guitarristas, é praticamente o sinônimo de timbre limpo. Por quê? Você consegue, de fato, manter a transparência parecida com um transistorizado, mas você já tem aquela pimentinha a mais por estar usando ampli valvulado. Obviamente que é uma simulação, né? E a grande questão aqui do Fender Twin é que ele, justamente para essa saturação valvulada, quando você dá um pouco mais de força, ele engorda o timbre. Então, aqui sim, ele reage diferente. Se você dedilhar, vou colocar aqui no volume 9, no knob de volume da guitarra, então se eu dedilhar lentamente, ele me responde de um jeito. Se eu tocar um pouquinho mais forte, ele encorpa o timbre. E, obviamente, isto pensando nos diferentes captadores, ele reage ainda de forma mais brilhante, digamos assim, né? Então, se eu colocar aqui o captador do braço sozinho, que é mais gordo ainda, e abrir o volume no 10... Volto aqui para a posição intermediária, volto para o volume no 9... captador do braço, abre o volume todo... É muito bonito isto aqui, né? O terceiro sotaque, o terceiro timbre de som limpo é o britânico. Então, eu coloquei aqui um Vox AC30. E é muito importante que você preste bastante atenção para você poder perceber as nuances que mudam do timbre norte-americano para o timbre britânico, porque os dois são valvulados. Diferenciá-los do solid-state, do transistor, é fácil. Mas escutar os dois, eu acho que pode permitir, se você tiver dificuldade de perceber essa diferença, que você comece a identificar a característica sonora desses timbres. Então, em termos gerais, o Fender, o timbre norte-americano, ele tem graves bem definidos, agudos, bem cortantes. Então, digamos que ele seja um timbre um pouco mais scoped, com um pouquinho menos de médios e com mais pontas de graves e agudos. Quando eu mudo para o timbre britânico, ele tem um narizinho um pouco mais aqui para os médios, então... Então, aqui, eu estou com o Vox AC30, quanto mais eu bato, mais ele empurra o som de médios, não necessariamente de graves. Lógico que eu posso dar mais graves e tal, mas o sotaque, o timbre natural dele é com mais médios. Isso é muito bonito porque dá uma diferença sonora bem interessante até na palhetada, do jeito que um e o outro respondem. Então, se você precisa de um timbre limpo com uma palhetada um pouco mais atrevida, o clean britânico, o Vox, o Marshall, enfim, ele vai cortar um pouquinho mais nessas frequências médias. Então... Percebe aqui, eu voltei para o Fender, como que ele tem um pouco mais de médios graves? E aí, é assim, é uma questão de escolha mesmo, né? Ele está aqui um pouco mais para os médios graves e um sparklezinho lá, um brilhozinho lá de agudo, e o britânico já vem aqui para o médio agudo. Então, ó... É... 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 O clean britânico, ele também tem uma coisa muito interessante, especificamente o AC30, que a saturação dele, já que ele está mais localizado nesses médios, a saturação dele é bem macia. E quando você adiciona o pedal de overdrive e tal, isso fica extremamente agradável, tá? Então, eu vou adicionar aqui um Tube Screamer com ganho baixinho, só para você poder perceber. É... Voltando no Fender e adicionando o mesmo pedal. Tá vendo? Não tem necessariamente, assim, um que é mais bonito e outro que é mais feio. É... Clássicos do rock e pop foram gravados utilizando essas diferentes combinações. Então, você tem algumas passagens de Roland Jess Collins e músicas do Metallica, por exemplo. Você tem coisas clássicas gravadas pelo Brian May, que tem esse timbre mais britânico. Você tem a Eric Clapton e outros tantos. Inclusive, já que alguns ficam falando bastante sobre John Mayer e tal. Eu acho que o mais importante do timbre do John Mayer, primeiro, é você entender que ele tem mais a ver com o timbre valvulado e não transistor. É... Embora... Eu me lembre que, por um tempo, ele usou amplificadores Dumbbell, que tinham um sotaque um pouquinho mais para britânico. Mas, para mim, o timbre dele ainda tem mais a ver com um norte-americano. É... 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 Mais... Fenderizado, vamos dizer assim, né? E aí... Quer dizer, a grande sacada é você deixar numa quantidade que ele está quase distorcido, mas não está. E aí você pode empurrar aqui com o compressor, só para as notas saírem com mais facilidade. Eu gosto muito, eu, o tímico que eu gosto limpo, é nessa posição de braço e meio e com ele quase crunchando, talvez empurrando ali com o compressor só para poder tocar mais solto. Mesma coisa, aqui agora, britânico. Então, para a gente terminar, eu vou te dar uma dica extra, tá? Para quem gosta de shimmer e para tocar estilo worship, né? E que fica pensando, ah, mas será que eu vou ter que comprar uma outra pedaleira, porque o meu não tem o reverb shimmer e tal. Bem, como diz o ditado, quem não tem cão caça com gato, né? Essa Tone Lab não tem esses efeitos, então o que eu vou fazer? Eu voltei aqui para o meu Roland Jazz Chorus, justamente para ele poder ser o mais clean possível. Eu liguei o meu compressor já, mudei o meu reverb, até então eu estava usando um reverb de mola. Agora eu vou colocar um Hall, para ele ser mais agressivo e exagerei um pouco no nível. Mas você ainda deve estar sinto. sentindo falta daqueles agudinhos, daquelas notas acima, né? Ok, eu vou ter que improvisar isso aqui, ligando o meu pit shifter. Vou colocar uma oitava acima, mas não dá pra tocar aqui ainda, ó. Tá muito gritante. Então eu vou descer o meu level com uma quantidade bem pequenininha, só pra ele poder sujar o timbre, né? Pra tornar tudo ainda mais harmonioso, vou ligar o meu reverb aqui, um reverb de fita, mas poderia ser reverb digital. Bem, era isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Se você curtiu, deixe aí o seu joinha, compartilhe com mais pessoas que querem aprender um pouco mais sobre timbre limpo de guitarra, beleza? Grande abraço e até a próxima!